Um ano depois, Galaxy Tab S7 FE, agora vale a pena? No finalzinho de maio de 2021, a Samsung anunciou esse tablet aqui, que na teoria é uma versão mais acessível do Galaxy Tab S7. De certa forma sim, de certa forma não. O Tab S7 FE quer dizer Funds Edition, só que esse FE ao mesmo tempo significa que ele é um produto diferente, só que ele também é para ser um pouquinho menos caro, não mais barato, porque mais barato é uma palavra muito forte. Primeira coisa, existem duas versões desse tablet, então eu não sei se você está olhando ele para comprar da versão brasileira ou não, portanto eu vou citar as duas porque elas são substancialmente diferentes. Existe uma versão 5G dele, que usa o processador Snapdragon 750G, e naturalmente tem suporte a cartãozinho, SIM card, chip de operadora, para você usar velocidades até 5G. E existe a versão dele, que não tem suporte a conexões 5G, é um modelo Wi-Fi, só que o chip é diferente. É um Snapdragon 778, ou seja, o 778G é a versão Wi-Fi desse tablet. E a versão 750G é para você usar chip 5G de conexão. Em teoria, em números, pode ser que alguém comente com você, pega a versão Wi-Fi dele, porque a versão Wi-Fi com certeza é melhor. A diferença é que, em teoria, pela versão 778 ter um processador de 6 nanômetros de tamanho, ele é eficiente um pouco mais que o 750G, porque tem 8 nanômetros de tamanho. Então, a litografia maior consumiria um pouco mais de energia e seria um pouco menos eficiente. Honestamente, você não vai sentir diferença nenhuma. Não consigo defender a diferença entre um 778G da Qualcomm e um 750G da Qualcomm. São dois processadores excelentes intermediários premium. Então, assim, se você está comparando um Intel Core i5 de décima geração e de décima primeira, para você que não faz ideia do que eu estou falando, procure vídeos sobre o assunto. Né, Pedro? Faz alguma diferença, mas no dia a dia não faz sentido. Para quem não entendeu, especificamente nessa geração, como eu diria Fábio, Jordan e Amanda, é uma geração onde a Intel lançou um processador que é muito próximo ao anterior. Então, há diferença. Mas você, usuário final, que não faz um monte de benchmark que você, de fato, joga, provavelmente não teria diferença. Poderia comprar qualquer um dos dois. O que tivesse mais barato te serviria muito bem. Então, só para desmistificar que, na minha opinião, a Samsung não deveria lançar 50 versões do mesmo aparelho, porque acaba dando essa divergência, o pessoal queria comprar um ou outro, enfim, né? Mas, de qualquer forma. Este tablet tem essa peculiaridade, que espero que seja resolvido nos comentários. Tab S7 FE, é premium ou é baratinho? Primeira resposta, é premium. É um aparelho todo em alumínio, e é muito legal, inclusive, você ter tablets em alumínio, que a Samsung não passa para plástico, os tablets estão cedo ou nunca. Nem volte para o vidro, porque é assustador você ter uma tábua desse tamanho de vidro. Lembra do Tab S4? Era desse tamanho de vidro, dá pânico de usar. Ele vem com caneta, ela fixa magneticamente e carrega na lateral, como você pode esperar. Tem posição certa para colocar, tá? Ela fixa de várias formas, mas ela fica ridiculamente ruim quando você põe de qualquer jeito, igual eu acabei de fazer. Para quem perdeu a evolução das gerações Tab, você tem uma caneta com comandos sem fio em alguns modelos de Tab. E no caso dos tablets que têm conexão com a S Pen sem fio, é uma coisa a mais. Mas a caneta por si só, a tecnologia que está aqui, ela não precisa de bateria para funcionar. Se você tem algum comando que você clica a caneta e ele interage por Bluetooth, tipo, tira uma foto igual um pau de selfie, você está lá e tirou a foto, isso usa a bateria. Todo o resto, não. Então, só para deixar bem claro. E quando a gente fala do Tab S7 FE, a gente fala que o FE tem menos recursos que o S7. Concordo. Para mim, o principal é a diferença da tela que a gente já vai falar. Mas na caneta, que é um dos maiores diferenciais, é uma das coisas que só a Apple e só a Samsung têm mostrado como algo incrível no mundo dos tablets, porque o resto é só uma caneta aleatória que a gente põe a marca e fala, ah, é uma caneta. E acabar sendo só um dedo. E não, de fato, uma caneta com sensibilidade à pressão, à inclinação e outras coisas como a gente vai fazer agora, né? A gente chega nessa tela aqui, que é a tela da S Pen. Para quem tem dúvidas sobre cortes de custo, vai falar, ah, mas a caneta... Tem dúvidas? Essa caneta é interessante. Vamos aqui em ações suspensas. Não há S Pen pareadas, conecte uma S Pen Pro para usar ações suspensas. Procurar S Pen. Botão Conectar. Entenderam o que eu quis dizer? Para quem não entendeu ainda, entenderam o que está escrito aqui, o que está indicado aqui, ó? Aqui, ó. Símbolo de que ela foi conectada. E pronto, está aqui conectada a caneta. Está disponível, está com 70% de carga e está carregando. Está marcado aqui para vocês na tela. Isso é uma coisa interessante. Entendeu a diferença? Uma dica para vocês. Eu não sei quantos de vocês, espectadores, já entraram numa obra e interagiram com o pessoal que está lá construindo. Os seus amigos e amigas que são pedreiros e pedreiras. Inclusive, você que já fez experimentos de pedreiro, você deve ter lidado com um lápis de pedreiro. Você sabe que lápis é esse? É um lápis mais achatado, para ele não sair rolando no meio da obra. E é um lápis muito bom, inclusive, porque ele risca no bloco. Por isso que é de pedreiro, inclusive, porque ele risca na construção com aquele lápis. É um dos melhores lápis que você vai usar. A caneta dos tablets da Samsung, ela já mudou para esse formato de pedreiro há um tempo. Porque ela não rola na mesa, ela tem uma pegada muito gostosa e ela é mais pesada também. Então, você fala, puxa vida, parece um lápis de obra. E realmente parece. Esse aqui não. A caneta que vem com Tab S7 FE, ela é muito boa. Só que ela é levinha, levinha, levinha e ela tem essa identidade visual de canetinha stylus normal. Ela é plana aqui na lateral, para que ela não role. Ela para na base dela, que é cortada. E ela também fica encaixada aqui magneticamente. Mas é só isso. Ela não tem nem o peso, nem a função que um Tab mais avançado teria. E para mim, é só essa a diferença hoje de um Tab S7 FE. Você pega e tira da caixa para os demais. Ele é menos potente? É. A imagem dele é um pouquinho mais simples? É. Mas é um pouquinho menos potente? Ele é um pouquinho menos interessante a imagem. Ele é um baita tablet. Mas a caneta não é a baita caneta, talvez, que você esteja esperando. Ela é muito boa porque nas versões Galaxy Note e nas versões Tab que você tem até o momento, a caneta S Pen e o que ela faz evoluiu muito. Só que esse muito já é normal de outras gerações. Ela é sensível à pressão, ela é sensível aos seus movimentos, à velocidade, ao ângulo, tudo. Só que ela falta as ações sem fio, que talvez seja o que você viu numa propaganda de um Tab S7 S8, que tem essas coisas, até os Notes e agora os Galaxy S, e ele não tem. Quando você fixa ele aqui em cima, não tem nenhum pareamento, nenhuma função de carregamento, nem nada. E é justamente aí que pode morar a diferença. Ele parece exatamente o que você viu no S7, mas ele é uma versão mais simples. Isso torna ele ruim de forma nenhuma. Eu, como usuário de Tab há muito tempo, não acho útil os comandos sem fio, os comandos Bluetooth, os comandos que você tem com o tablet. Eu nunca usei. Mas é uma função muito legal e eu sei que muita gente vai cobrar. Voltando para o menu da S Pen aqui, que para mim, por que eu focando tanto na S Pen? É o grande diferencial desse tablet, ele ser menos interessante nesse ponto. Você vai criar rapidamente notas quando você toca duas vezes na tela com a S Pen para criar uma nota nova? Sim. Vou apertar o botão. Isso aqui não tem bateria. Você vai apertar o botão. Dois toques. Você cria uma nota rapidamente onde você estiver do sistema. Nota com a tela desligada. Sua tela está bloqueada. Você tirou o tablet da bolsa. Você já mantém o botão apertado. E com ele apertado, dá um risco na tela. Isso já vai ativar o tablet no modo nota. Vocês podem perceber que a tela liga. Não é que nem o S7 normal. Muita atenção vocês aí. A gente sempre fala de AMOLED ou LED e LCD. Aqui é notável a diferença. Ainda mais que tem uma janela, tem uma TV na sua frente. Olha o tamanho desse tablet. Está vendo? Isso aqui está desligada a tela. Eu vou ativar a tela com a caneta. Ela liga. Você vê um pop de brilho aqui. Dá para notar que ela ativou porque ela não é AMOLED nem um LED. Ela é LCD. Observe, hein? Você nota aquela hum. Ela liga o brilho assim. A imagem dele é muito boa. Mas não é o preto imersivo. Incrível. Aquele contraste infinito que o pessoal fala de outros tabs e de outros aparelhos Samsung. Você vai usar em paz? Vai. Você vai poder escrever com a letra mais horrível do mundo, Canaltech, no seu tablet? Vai. Nossa, que H horrível. Mas é a caligrafia de um jume... Mas a experiência é um pouquinho menos premium. Sinceramente, não acho isso impeditivo para ninguém usar. Mas é um aviso interessante para você saber. Por que o FE é mais barato? Porque ele entrega menos na imagem e fica mais visível nessa cena preta. Aqui, ó. Está ligado a tela aqui? Fiquem de olho nas partes pretas. Mas vocês entenderam a diferença. A conversa é, por que esse tablet volta à cena hoje? Vocês deixaram nos comentários e em outros vídeos aqui do canal que a linha Tab S6, ela meio que foi descontinuada, deixou de aparecer tanto assim, faz sentido. Afinal, estamos falando de S7, S8, estamos falando de outras gerações. Então, a linha S6, que eu elogiei bastante, você não está achando a venda. Você acha o S6 Lite ainda na data de publicação desse vídeo com dificuldade, porque eles passam a ser opções mais baratas e muito boas. Então, eu entendo que o Tab S7 FE meio que acaba ficando a única opção baratinha, porque é o que está vendendo, não que ele seja baratinho. Ele é muito bom, mas ele não é o matador de tablets que ele possa aparecer. E a caneta e a tela têm esses diferenciais. A exibição suspensa que vocês estão vendo aqui marcada é a canetinha aqui, esse menuzinho. Quando você está com a caneta na mão, ele aparece. Eu vou colocar de volta aqui. Eu vou sacar ela aqui do apoio, passar ela perto da tela, já volta aqui a canetinha. É o básico que você tem de um tablet Samsung, o que é muito bom. Então, ponteiro aqui quando paira a tela. Os atalhos, quando você toca aqui, você escolhe quais são. E tudo isso aqui já é normal do ecossistema há muito tempo. Eu recomendo isso daqui para quem quer aquele ambiente Android de trabalho. Faz todo sentido. Só não oferece tantos recursos quanto você possa esperar. Inclusive, quando você vem aqui em Recursos Avançados, que você vai até Samsung DeX, uma coisa que a gente sempre vê, especialmente nos lançamentos de Tab, é que os Tabs contam com o DeX, com o modo Desktop da Samsung. Então, desde o S6, desde o S4, isso voltou a ser dito porque o modo DeX está sendo sempre reformulado. Mas aqui no Tab S7 FE, que tem todos esses cortes de recursos, ainda assim, Samsung DeX. Você escolhe se ele inicia com a capa teclado, se ele inicia com o HDMI, ou se simplesmente porque eu quero ele agora. Vou dar um iniciar. Ele vai mudar para o modo Samsung DeX. E está aqui. Você com o modo Desktop da Samsung, que é uma coisa super útil, que força um monte de aplicativo incompatível de rolar assim, nesse modo Desktop de fato, A Play Store, ela vai abrir em modo janela. Posso instalar qualquer coisa. Posso colocar o Instagram aqui, que é um aplicativo sempre incompatível com tudo no Android. Mas com tudo. Qualquer coisa Android sempre é um perereco com o Instagram, desde sempre. Vocês, usuários de Android, sabem disso. Vocês, usuários de iPhone, sabem que Instagram no iPad também é um problema. Instagram sempre é uma polêmica. Fica a dica. Ele instalou, o ícone está aqui. Ele abriu no formato vertical e ele vai rolar. E está tudo aqui em ordem. Você pode maximizar, minimizar as janelinhas, mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Cadê o... internet? Isso aí, gente. Vivendo em paz no multitarefa num tablet. E você vai ter um tablet funcional, para trabalho, em ordem, como é esperado. Eu acho que sim, vale a pena o Tab S7 FE em 2022, com toda certeza. Ele já está uma geração para trás. Ele vai ficar mais outra geração para trás. Mas ele continua sendo intermediário com um chip que aguenta jogar. Que aguenta fazer multitarefa. Que tem uma tela boa. Que tem uma caneta boa. Apesar de nada disso ser o melhor do que a própria Samsung oferece nas versões superiores dos tablets dela. Esse aparelho, por metade do preço dos outros, faz todo o sentido. Ele tem a orientação da câmera, de um jeito que você já vai usar ele para videochamada, do jeito atualizado. O modo DeX, na minha opinião, acrescenta demais em qualquer tablet Samsung. Isso é um diferencial muito bem feito. Ainda vai ter um momento que o Android, por padrão, em qualquer tablet, de qualquer marca, vai fazer isso. O Google já deu esses sinais, mas ainda não aconteceu. E o Google agora vai lançar um Android adaptado para dobráveis. É o momento que isso daqui, o dobrável, divide no meio e faz exatamente o que a Samsung sempre fez no DeX. Então, faz sentido hoje optar por um tablet Android Samsung no lugar de um tablet da Microsoft. A Microsoft gosta de Android. Dá uma olhada nisso. Inclusive, tem um canal gringo para quem curte conteúdo em inglês, que está aqui, que é do Mr. Mobile, que ele voltou a tentar usar o Surface 2, quer dizer, o Surface Duo 2, enfim, da Microsoft. E fica bizarro ainda, porque ainda não há suporte do sistema direito para multitarefa do jeito que deveria ser. E isso está aqui. Então, os tablets Samsung, na minha opinião, são o multitarefa no melhor caminho possível por hora. Vai melhorar ainda mais. A tela de 12.4 polegadas TFT LCD que está aqui é boa? Sim, é boa. Não é a melhor. O processador que está aqui é um intermediário? Um intermediário premium. Então, você vai conseguir jogar seus joguinhos, não no desempenho talo que você talvez queira, mas sem aquele desempenho porco que o intermediário fraquinho entregaria. E é um tablet, então ele dissipa muito bem calor. Isso aqui para jogar continuamente é paraíso. Jogar é tablet, não é celular. Fica a dica para todos vocês, seja Apple, seja Android, jogar profissional. Inclusive, você vê muito canal, prefere tablet, porque tablet aguenta. Fora que o controle disso daqui é bem melhor, né? Sua mãozinha já é grande, cobre menos tela. Uma dica adicional para vocês. Vale a pena? Vale, pode comprar? Pode. A caneta é mais simples, mas é muito boa. Já está a dica. Só que, como eu falei, ele tem duas versões de chip. E ele tem três versões de memória. Já passou um ano do lançamento dele e, sinceramente, está mais fácil encontrar uma dessas três versões. Então, é uma versão com 4GB de memória RAM, que eu não recomendo, você não deve comprar, porque o DeX, esse modo da Samsung aqui, ele é pesado, ele é complexo, ele funciona melhor com 6GB de RAM em diante. Um tablet sem isso funciona bem. O da Samsung funciona melhor a partir de 6GB de RAM. Como saber qual é o com 6GB de RAM? É fácil. 64GB de espaço interno, esse é o que vem com 4GB de RAM. Não compra. 128GB de espaço interno, esse é o que vem com 6GB de memória RAM. Então, o de 128 é a versão correta que você quer. Tem uma versão que é bem mais difícil de achar, que é a de 256. Essa é melhor ainda, porque ela tem 8GB de RAM. Se você encontrar essa versão, que com certeza é a mais cara, pode comprar, sem dúvida. Mas a de 128GB com 6GB, já basta, é muito boa. Só não compra a de 64GB, porque essa tem 4GB de RAM. Combinado? Quem compra e usa e diz que não trava, é porque usa pouco. Porque a gente tá usando com 4GB de RAM desde o Tab S4 e nunca deu certo no modo DeX. No resto dá certo. No DeX, não. Não funciona tão bem. Funciona melhor com 6. A gente já bateu bastante nele, né? Vamos falar da parte pôr, vamos defender um pouco ele. A bateria dele tem mais de 10.000 mAh, aquele quebradinho 10.090 mAh. Isso aqui vai funcionar bem mais do que o teu dia precisa. Mesmo que você seja um jogador, esse chip é otimizado, ele manda muito bem na bateria e tem energia pra caramba. Ele tem carregamento rápido, coisa que é essencial pra tablet, que demora muito pra carregar. Ele tem 45W de carregamento máximo. Tem um carregador compatível? Ele vai carregar rápido. E tem uma bateria gigante. Isso aqui é inquestionável. Ele tem pouco mais de 600g, é um tablet que apesar de metal e ser muito grande, ele não é pesadão pra andar por aí. Então é bem legal também. Tem suporte a capa teclado, que é esse acessório aí que você tá vendo que é vendido à parte e infelizmente pra mim devia vir junto. Eu deixei um easter egg pra ver quem ia até o final do vídeo dessa vez. Vocês olhem nos comentários agora e dêem uma olhadinha quem comentou sobre esta caneta. Vocês perceberam o que eu fiz de propósito e que eu já mostrei no Tab S6 pra quem lembra do canal e que foi diferente dessa vez? A fixação da S-Pen? Existem dois métodos possíveis. Aqui, pra quando você tá fazendo suas anotações bonitinhas e tudo mais. E pra quando você tem a capa teclado que eu deixei chegar até aqui, você vai notar que é aqui que fica o compartimento. Então tanto faz. Você colocar aqui no fato, não há pareamento, mas a fixação magnética. Porém você vai notar que na capa teclado ela sempre fica aqui, perto da câmera. Onde eu considero péssimo, inclusive, de colocar. Porque ela tem que estar apontada para a câmera. E é nessa linha aqui, nessa direção. Eu não gosto de deixar a caneta assim, pra mim não faz sentido. Mas quando você parei ela no Tab S6, é assim. Então, só pra mostrar essa tela de novo pra vocês, ainda assim não tem nenhuma reação. Porque, novamente, como eu falei, é uma caneta mais simples. Então, se vocês acharem algum comentário de alguém, não pariu porque estava em cima. É porque a pessoa não viu o vídeo até o fim e caiu no bait. Interessante essa, vai? Tanto pelo fato de você poder usar aqui, quanto pelo fato de não ter nenhum sinal mesmo da caneta estar conectada ou não no aparelho. Então, é. Essa parte da caneta ser mais simples. Não considero decepcionante, mas é um aviso importante porque é um aparelho complexo e com custo considerável. Mesmo sendo o mais barato da linha, entre aspas. Falamos tudo sobre ele, mostramos tudo que era possível. E a gente só precisa de duas coisas, né? Pim-pom party, porque estamos sendo exigidos aqui, naturalmente. É um excelente tablet. Sem dúvida. Pelo preço certo, ele é. Deixa nos comentários o que você achou do Tab S7 FE. Inclusive, caso vocês queiram deixar algum comentário sobre um detalhe que eu sempre critico, que são câmeras de tablet, falando da frontal e da traseira, podem criticar ele também, porque nenhum tablet foi feito para tirar boas fotos. Dessa vez, inclusive, eu saí para tirar fotos com ele e as fotos são essas daí que você está vendo agora. Inclusive, essa daqui em específico, eu achei tão bonitinha e tudo mais. Daí eu falei, nossa, essa foto ficou legal. E eu tirei essa foto com o meu celular, só para ver a diferença. A diferença é essa que você está vendo agora. Tablet não é para isso. A gente não cita as câmeras, porque senão você vai ter sempre esse desempenho aqui, sendo que essa câmera traseira, que é a melhor, que tira essa foto horrorosa, sempre acontece isso. Seja em iPad, seja em qualquer aparelho. Por que eu ia focar isso nos tablets, que todos têm esse desempenho? Então, é só um comentário. Alguém pode até citar. Ah, o Tab 7 FE é menos interessante, por que você tira a foto? Nenhum deles é para isso. A gente não cita isso no vídeo todo, porque é injusto. Então, no final, eu cito agora para dizer, não use isso como comparativo. Use os outros pontos dessa análise para dizer que é seu tablet mais simples, mas ainda assim, o intermediário premium de qualidade. Faz sentido esse ano, sim, e é um aparelho que, pelo preço certo, recomendo para você que está buscando um tablet. Eu sou o Leandro Ponte, esse é o Tab 7 FE, deixe seu comentário. Até a próxima.